O desfile desse ano do 7 de setembro, que completa 5 anos na avenida Mascarenes Moraes, ele vai ter como principais desvios no sentido suburbicidade, estrada da batalha com Armino Moura. Quem vier das praias do litoral sul tem como opção entrar na Armino Moura à direita, pegar a rua Cosmorama e depois a Via Mangue, ou a avenida Boa Viagem para descer para o aeroporto, pela Barão de Soura Leão, que estará liberada, e também pegar a Antônio Falcão para descer para Afogados ou seguir para o Ipcepe. Hoje à noite nós teremos às 21 horas uma interdição do viaduto Tancredo Neves até o Geraldão, que vai ter um ensaio com viaturas e com comando militar do Nordeste, às 21 horas. Esse ensaio deve durar uma hora, uma hora e pouco. Então o trânsito de hoje à noite será desviado para subir para a Boa Viagem na altura do viaduto.